Está rodando Está gravando Vamos gravar todo mundo Olha Espingardinha de pressão Põe na internet Pode segurar um pouquinho Você vai gravar o tom do pilot Ae Vai voar a estrena Vai pôr nos aviões de todo mundo Vamos começar já Vamos gravando Vai no pastaflás do Magrão Olha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL